Peguei um trem Paraíba, ai, ai, que dor no coração Peguei um trem, peresim na rotação Dois do Maranhão, atravessei o Paraíba Ai, ai, que dor no coração E o trem dando-se naquelas brinhas Soltando braça, comendo lenha, comendo lenha Soltando braça, tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Bom dia, Caxias Terra morena de Gonçalves Dias Dona senha, avisa pro seu dar Que hoje eu tô muito abaixado Dessa vez não vou ficar E o trem dando-se naquelas brinhas Soltando braça, comendo lenha, comendo lenha Soltando braça, tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Boa tarde, Codó Do popular e do catibó Gostei de ver, meninos de bom atrasa Gostei de ver, meninos de bom atrasa Gostei de ver, meninos de bom atrasa E tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Alô, coroa cá Os cearenses acabaram de chegar Pra meus irmãos, uma só pra bem feliz Vocês vão parar de atrasa que eu vou pra São Luís E o trem dando-se naquelas brinhas Soltando braça, comendo lenha, comendo lenha Soltando braça, tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Agora eu quero ver todo mundo Peguei um trem Peguei um trem Pra São Luís Peguei um trem Peguei um trem Atravessei Atravessei Ai, ai De trem dando-se naquelas brinhas Soltando braça, comendo lenha Comendo lenha Soltando braça Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa De trem dando-se naquelas brinhas Soltando braça Comendo lenha Comendo lenha Soltando braça Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa E tanto queima como atrasa Tanto queima como atrasa E aí